Enquanto o nosso ossobuco vai ali pegando um gostinho no cozimento ali, que tá um cheiro arrepiante de bom aqui, ai que delícia aqui no estúdio, vamos aproveitar e vamos ver, lembra do nosso quadro Mães e Filhos? Pois é, nosso pessoal da produção esteve lá no Rio de Janeiro e pegou o depoimento de uma moça que eu tenho certeza, uma atriz fantástica, que te acompanha ao longo de grandes emoções das novelas da Globo. Vamos ver Mães e Filhos com Arlete Salles, vai lá. Eu tive uma boa mãe, Severina, ela é um temperamento inteiramente oposto ao meu. Claro que por causa disso os choques foram inevitáveis, né? Ela é de temperamento autoritário, ela gosta de dar ordens, eu não gosto de receber ordens, então a gente tinha sempre um certo atrito. Ela disse que eu sou desobediente, essa dificuldade que eu tenho de obedecer. Como os temperamentos são bem diferentes, a gente teve momentos difíceis e momentos assim de grande integração, de grande amor. Por exemplo, eu acho que neste momento nós vivemos a nossa melhor fase, porque agora eu me tornei mãezinha dela. E eu sou uma mãe muito permissiva, eu deixo ela fazer tudo, coisa que ela não me deixava fazer. O que eu acho que não era bom para minha mãe, e que eu tenho trabalhado muito isso com ela, e que eu acho que eu tenho conseguido bons resultados, é que a minha mãe era muito ressentida. Quando eu assumi o comando da relação, quer dizer, mais docemente, é um comando doce, então eu passei a falar para ela sistematicamente da importância da doçura, da leveza e do esquecer. É importante esquecer para viver, viu, mamãe? Não carregar as dores. Eu acho que minha mãe carregava muito as dores, os males, o que tinham feito de mal para ela. Ela carregava aquilo com ela, e ela sofreu, sofreu muito, sofreu muito. E agora eu tento tirar isso dela. Até porque ela está com 80 anos, é uma hora de harmonização com a vida, não é? Sem dúvida, sendo mãe, é mais fácil entender a mãe. Eu acho que é quando a gente realmente entende os pais, é quando a gente também é pai, quando a gente também é mãe. Você não tem direito de vida e de morte sobre os seus filhos. Você não vai poder viver a vida deles. Eles têm uma história aqui nesse mundo, eles têm uma missão. Eles têm o tema da vida deles. Eles nunca vão ser o que a gente quer. Eles vão ser o que eles são e o que eles têm que ser. Eu acho que é a base da relação mãe e filho, aceitação e amor. Bonito, né, esse depoimento. Eu acho que é legal, porque aí a gente pega os nossos astros, as nossas estrelas, e coloca no nível da gente, né? Porque de vez em quando você não olha para um artista que você admira muito, imagina que ele não tenha passado as mesmas coisas que você passa no dia a dia. Obrigada, Violete. Uma delícia ter recebido, por enquanto, você no VT aqui. Quero ver você aqui na cozinha para a gente fofocar também. Na panela, minha filha! Na panela, né?